Hello, hello, moninscritos e ainda não inscritos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal maravilhoso. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como personalizar o painel rápido do seu Samsung como um profissional após a atualização do Quickstar. Mas antes, não esquece de deixar aquele like para fortalecer, compartilhe esse vídeo se possível e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque nem vem muitas novidades por aí. Sem blá blá blá, ora lá! 1, 2, 3, let's go! O Quickstar recebeu uma atualização no dia 15 de dezembro. Hoje é dia 17. Faz dois dias que ele recebeu essa atualização e ele trouxe uma forma diferente de personalizar a central de controle do Samsung. Mas antes, para quem ainda não conhece o Quickstar, ele é um dos módulos do Good Lock que serve para personalizar e configurar o painel rápido do seu Samsung. E o Good Lock é um aplicativo da Samsung que só serve para Samsung e não é para qualquer Samsung. Você precisa verificar se o seu aparelho é compatível ou não. Aqui no canal tem duas playlists, uma chamada Good Lock barra Fine Lock, a outra Good Lock 2025, eu vou deixar o link das duas na descrição desse vídeo para vocês e lá vocês vão encontrar vários vídeos ensinando a instalar o Good Lock, o Fine Lock e todos os seus módulos e vídeos falando sobre cada um deles. E agora sim, vamos entrar no Quickstar. E vamos vir aqui em Install Your Own Quick Panel e clicar no Mais. Reparem que mudou completamente a interface. Eu estou aqui com o meu A55 que eu ainda não atualizei e quando eu clico aqui em Install Your Own Quick Panel e venho no Mais, ele mostra a interface antiga. Então essa daqui é a nova forma de personalizar e essa daqui é a antiga. E reparem que com essa atualização você já consegue enxergar o painel rápido atual, porque ele atualizou, acho que foi no OneWise 7.0, não tenho certeza, e ele ficou diferente, mas a gente continuava personalizando, visualizando o painel antigo. E agora ele trouxe essa carinha nova. Um detalhe é que aqui você só personaliza o painel rápido. Aqui na versão antiga você personaliza o painel rápido e o painel de notificações. Para personalizar o novo painel rápido, cada círculo desses corresponde a uma área a ser personalizada. Você pode escolher, por exemplo, uma cor para fazer isso automaticamente. Aqui está no azul, eu posso vir aqui em Color, escolher um rosa, dar OK, e ele já aplica ali, do jeito dele, um rosinha. Aí eu quero um rosa com branco, clico aqui, outra combinação, outra combinação. Você pode usar essas combinações ou você pode criar a sua própria personalização. Como eu falei, cada círculo desse corresponde a uma área a ser personalizada. Esse círculo aqui corresponde à cor do ícone ativo. Então, eu vou vir aqui, vou escolher um rosinha, vou escolher esse rosa, OK. Esse outro círculo corresponde ao fundo, ao background do ícone ativo. Eu vou escolher um branquinho, vou escolher branco total, OK. Esse círculo aqui corresponde à cor do brilho e do volume. Conforme você vai aumentando o volume, aumentando um brilho, vai vindo uma cor. Se ele estiver bem baixinho, fica transparente. Conforme você vai aumentando, você tem uma cor. Então, eu vou clicar aqui e eu vou escolher o mesmo rosinha do ícone. Agora, o que tem de diferente? Esse círculo aqui corresponde à cor do ícone não ativo. Ah, mas isso já existia. Sim, só que era em outro lugar. Antes, era esse círculo aqui e agora, como vocês podem perceber, ele mudou de lugar. Esses dois. Ele já vem por padrão branco e eu, por coincidência, quero usar branco. Mas caso vocês queiram mudar a cor, clique aqui, escolha a cor e dá OK. Esse círculo aqui corresponde ao background do ícone não ativo. Então, eu vou clicar aqui e vou escolher esse rosinha aqui. Esse círculo aqui corresponde à cor do fundo do seu painel rápido, do background do painel rápido. Eu vou clicar aqui e vou escolher um rosinha um pouquinho transparente. Acho que vai ficar legal. Eu estou usando o A56 para fazer esse vídeo. Na linha S, você tem uma opção a mais. Eu ainda não atualizei o meu S24 Plus, então ele está com a interface antiga, porém, após a atualização, ele vai manter esse blur level. Então, na linha A você não tem o blur level, mas na linha S você tem. Com o blur level, você não só consegue trocar a cor do background do painel, como você consegue fazer um blur, que é aquele desfoque. Então, ele está em 100% desfocado, eu posso deixar sem desfoque nenhum e aí fica aparecendo a imagem embaixo. Está vendo? Você consegue definir a transparência e na linha S você também consegue definir o desfoque. E aí, voltando aqui, nós temos uma grande novidade. E agora sim, você vai conseguir aquilo que você tanto sonhou. Seu sonho vai ser realizado, você vai conseguir personalizar essa parte escura. Porque depois da atualização, eles colocaram esses meio que retângulos embaixo dos botões e você não consegue mudar a cor. Ou ele está fumê, um pouquinho escuro, ou ele está mais para branco. Enfim, agora você clicando nesse círculo, você consegue escolher uma cor para essas partes. Reparem que ele não tem transparência, tá? É a cor sólida. Vou deixar ele bem forte, vou dar ok e ele vai ficar assim. Tá bonito? Não sei. Mas vamos montar desse jeito. Ah, tudo bem, beleza. Agora você consegue personalizar o painel de controle. Mas e o painel de notificações? Aqui em cima, tem um numerozinho 1 e uma bolinha do lado. Se você clicar na bolinha, aparece o número 2. E aí você consegue personalizar as notificações. Nesse círculo aqui, você vai escolher a cor do ícone do aplicativo. Lembrando que os aplicativos que vão mudar de cor são os aplicativos da Samsung e alguns outros, como os do Google, Pinterest, acho que muda também. Mas o Pinterest não é qualquer notificação. Algumas notificações do Pinterest vêm com a cor que você personalizar e outros vêm com o ícone padrão. E quando você tiver uma notificação de uma chamada de um contato ou uma mensagem de um contato, vai aparecer a foto do contato. Porém, o íconezinho do aplicativo vai ficar com a cor que você personalizar. Então, vou escolher aqui esse rosinha. E nesse círculo, você vai definir a cor do background das notificações. Eu particularmente gosto delas brancas. Então, eu vou clicar aqui, vou ficar com um branco. Porém, aqui eu posso definir uma certa transparência. Vou deixar mais ou menos aqui. Vou dar ok e ela já fica diferente. E nesse círculo aqui, você define a cor das letras, das notificações. Eu gosto preto, tá gente? Então, eu vou tirar e vou deixar preto. Bom, personalizei número 2, personalizei número 1, adorei. Porém, tá no modo claro. Se você usa seu telefone no modo escuro, você precisa clicar aqui e personalizar no modo escuro. Então, o ideal é que cada vez que você fizer uma personalização, você personaliza tanto no claro quanto no escuro. Que aí, quando você mudar, vai estar personalizado. Eu não vou personalizar o lado escuro pra gente não perder muito tempo. Então, eu vou ver aqui e vou salvar. Vou dar um nome. Vou colocar rosa teste 1. E vou dar ok. Personalizado. Eu tô usando aqui um lilásinho. Vou clicar nele. Automaticamente, ele aplica. E agora a gente tem o rosinha que eu acabei de fazer com vocês. Olha que lindo. Aqui, ficou rosinha. Claro, fica um pouquinho transparente, meio pra um ladinho de um fumê e tal. Mas, pelo menos, fica rosa. Não vai ficar aquela coisa preta ou branca. Vou mostrar pra vocês como ficaria uma cor bem diferente aqui no fundo. Vou editar esse aqui mesmo, tá? Vou vir aqui e vou escolher um verde. Algo assim, bem diferente. Acho que isso tá legal. E vou dar ok. Vou vir aqui e vou salvar. Mas aí, eu não quero salvar por cima porque eu gostei daquele. Vou dar um outro nome pra ele. E vou aplicar. E vamos ver como ficou. Tá vendo? Tá vendo? Ficou um verdinho assim, bem disfarçado. Vou pegar uma cor bem forte. Peguei um azul marinho e ele ficou assim, meio roxinho. Ou seja, não dá pra ver uma cor assim, bem forte. Mas, dá pra mudar, pra combinar com a sua personalização. Eu gostei muito do rosa. Ficou muito bonito, não foi? Ah, e as notificações. Olha como ficou o painel de notificações. Eu amei essa forma de personalizar. Agora tá muito mais a carinha da gente. Perfeito. Muito, muito, muito apaixonada. Ah, mas antes de eu encerrar esse vídeo, tem umas diquinhas aqui. Tem uns detalhes, tá? Pra começar, se você vier aqui no Good Lock, procurar aqui o Quick Start, pedir informação, for na loja, go to store, rolar aqui e vier em novidades, vocês vão ver que a última versão foi 9.0.00.1 de 15 de julho de 2025. E é essa a mesma versão que eu estou usando no A55 que não está atualizada. Ué, mas e como você atualizou? Você precisa vir aqui no Theme Park, clicar aqui, vir em Go to Store, rolar e procurar aqui, ó, versão 1.1.01.38. E aqui nas novidades ele tá falando, ó, updated Quick Panel Icon Preview e added Home Screen Embedded Color Setting Available from One UI Home 8.5. Ou seja, eles já atualizaram aqui pro One UI 8.5, mas claro, quem ainda tiver com a One UI 8.0, acredito que todo mundo ainda, não vai pegar essa parte do One UI 8.5, porém, vai ficar com essa atualização do Quick Panel. E daí, uma vez que você atualize o Theme Park, automaticamente vai aparecer a nova interface no seu Quick Star. E aí você pode personalizar tanto pelo Theme Park quanto pelo Quick Star, que vai ser a mesma interface. Agora, um outro pequeno detalhe. Eu tô aqui com o meu A55. Se eu vier aqui no Theme Park, ó, ele mostra que tá atualizado. atualizado, eu venho aqui no I, venho aqui, vou na loja, e ele mostra pra mim que tá atualizado. Ele não me mostra uma atualização. Então, quando rola aqui pra ver, ele fala que a última versão é 1.1.01.38, que é a versão atualizada, mas ele não me dá aqui a chance de atualizar. Ele só me dá a chance de abrir. E se você voltar e perguntar qual é a versão que eu tô usando, ele vai falar que é a .31. Ou seja, não vai ser qualquer celular que vai estar recebendo essa atualização, mesmo que já esteja com o One UI 8.0 Android 16. Pode ser que daqui pra frente, mais um tempinho aí, o A55 venha a receber. Porém, até agora, só está disponível pra mim no A56 e no S24+. Esse aqui é o S24+, o Theme Park tá pedindo atualização, vou vir aqui no izinho, vou vir aqui, vou ver qual é a minha versão, ó, .31, vou voltar aqui, vou na loja, e ele já de cara me dá aqui um atualizar. Então, fica a dica, procura aí no seu, essa versão 1.1.01.38 e vê se ele tá liberando a atualização. Eu montei um painel com as mesmas cores nos dois telefones, no atualizado e no não atualizado, vou mostrar pra vocês a diferença. No não atualizado, ele definiu essa área baseada na cor do background, na cor do tema, e aí ficou um pouquinho mais escura. No atualizado, eu defini a cor que eu quis, que foi um lilászinho. Então, já deu um tonzinho aqui mais claro. E o resto, tá tudo a mesma coisa, fundo igual, tudo igual. E aí, gente, encontrou a atualização, atualiza e vai ser feliz. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu adorei essa novidade. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal, se você ainda não for inscrito, vou ficando por aqui. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo tão maravilhoso quanto esse. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.